Eu mando a peça pro meu parceiro, meu amigo, Caruaru Como que apoia o seu automotivo? Vai, Guilherme! Alô, vocês, Chess! Coordenador de Cultura do município de Carolina Aí tu sabe, né, pai? CD, Eliseu, antenas! De Carolina Maranhão, com o ator do Brasil E sangue DJ, e MC Assis, pro Brasil Você conseguiu? Celiseu É o CD, Eliseu! Antenas De Carolina Maranhão Penação, penação, penação! E da Cintão! E da Cintão! É a Moçada Pira O que no CD? Eliseu, antenas De Carolina Maranhão Penação, penta, 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 penta o Bu Olha a pegada do Níñez E dá assim então A Níñez